Tá cansado? Vamos fazer outra cena? Zero cansado. Isso é o quadro Coleta de Gêneros. Ambos devem improvisar uma cena e quando a cineta tocar, eles devem trocar para o gênero que foi proposto. Ah, tá bom. Vamos começar com uma cena normal numa biblioteca. Acabou que é, caralho! Terror. Ai, por que você se aproxima de mim? É um pombo? Pombo cheirador. Pombo da cocaína invadiu! Ai, não! Ai, ai, ai! Ai, ai! Novela mexicana! Ei, me culo! Me culo, eu doi mucho! Ai, ai, gassou mi culo, Marcelo Augusto! Maria de Lourdes! Si? O que estás haciendo aqui? Acá! Eu estava liendo, somente! E agora não posso mais, não posso mais sentar e esgarçou mi culo. Sinto um certo veneno. Por que sabe que tu padre matou mi mamá? Quando veneno em tu culo, teu puxas no meu culo também mataram vocês da minha filha, irmã. Série policial. Qual que é o bagulho? Quem mamou quem aí? Meu irmão, eu amei a galera! Eu tava aqui disfarçada de cu pra conseguir infiltrar. Fiquei 10 semanas no cu dela. Meu irmão, foi difícil pra caralho. No meio entra luz. Não pode fazer nada. Tem que ficar só esperando, sentindo. Tu ainda é moleque. Meu irmão, fala sério. Tu não tá reclamando de 10 dias num cu? Passei 20 dias na virilha, não faz porchar, porra! Porra, meu irmão, não sabia, porra! Se eu soubesse, não sabia, porra! Olha aqui, eu tosse o saco dele. Caralho, do porchar? Bom, bom bueno. É um saco enorme. Ficção científica. Essa é a pedra tirada do saco do Galvão Bueno que vai salvar a humanidade? Sim. Sim. Quatro vezes. É tetra. É tetra que ela vai salvar. Precisamos colocar esse saco de volta no Galvão. Eu não tenho o telefone dele porque eu só jantei uma vez com ele. Ele não fala no telefone, ele fala gritando. Ai, meu Deus! O quê? Acho que ele está vindo. Rápido, rápido, em câmera lenta. Me jogue o saco dele. Novela de época. Ai, sem papai souber que eu estou com um saco de Galvão Bueno, vai dar uma merda. Maria Clara! Papai? E quem é o homem que tirou a tua virgindade? Eu que tirei a dele, papai. Tu não é pura? Não, sou puta, papai. Sessão da tarde. Vamos jogar naquela lagoa azul. Já que é o mesmo filme que passa há anos, eu acho que é melhor jogarmos na lagoa. Vá! Vai ser de um peixe! Veja! Veja! O saco do Galvão se transformou em Moana! Pua! Vamos, Maui, vamos! Vamos! Por isso, intimidade pra ir tão longe No saco eu vou Ninguém tentou E Galvão deve estar bem chateado Mas eu caguei O importante é que agora Eu cheguei Eu cheguei Que com meu testículo Vou chegando nessa ilha Aqui é o melhor lugar Sei que cada saco dessa ilha Tem sua própria virilha Talvez seja melhor ficar Esse foi o Roleta de Saco Roleta de Gêneros Desculpa, Galvão Eu quero te pedir desculpas Eu sou super sua fã Mas é que você tem um saco enorme Vamos fazer num jardim Regando Desenterrando um carro Filme policial Eu acho muito engraçado O senhor que tá sempre aqui Me espionando Mexendo minhas gavetas Tirando minhas calcinhas Me leve ao seu líder Tá aqui amando de quem? Acho que a senhora está confundindo as coisas Calma Tô com uma coceira aqui Novela de época Se Painho ver o senhor aqui Não sabe a confusão que vai dar Se o senhor soubesse O que tem atrás do mangueirão que tá lá Ah, eu quero ver o que tem na frente do mangueirão Não é atrás Ah, Painho, não pode nem sonhar Outro dia já apareceu Que Humberto Martins sem camisa Ele meteu ele pra correr Você sabe o que tem atrás do mangueirão? Filme de terror Peraí, o quê? Mangueira Que caiu pra caramba Ah, perdi meu tempo, que senhor Filme de terror Não Não, você de novo aqui não Para Não Não, não pode ser Não é real Eu prefiro Mary Johnson Eu prefiro qualquer coisa Não, para Como é que você entrou aqui? Frank Frank é guiar, não Frank é guiar, por favor Stein Pantanal Olha só Já que nós estamos aqui Vamos tomar um banho de rio Vou não Ah, por quê? Porque eu tô de brace Ora Vambora Que eu conheço o caminho da onça Quero ver cadê os curis Não Ora Sinto bom, hein Pô, não, minha filha Olha aqui Você tem idade pra fazer isso Eu não tenho não Esse foi o roleta de general Um shopping Valendo Oi Oi, querida, tudo bem? Por favor, senhora O que você deseja? Ah, eu também trabalho numa loja Eu vou sair daqui e trancar Nós somos vendedoras Somos, sim Qual loja você trabalha? É, frangos móveis Ah, eu trabalho na Valência Filme de terror Ah, é mesmo? Ah, eu sou a loira desse filme Então provavelmente eu vou morrer logo Por favor, não me matem Logo vi que era um pombo assim que entrou Logo vi um pequeno urubu Fazendo um frangassado no sofá Isso não vai ficar assim Ah, não, merda O golpe da vagina dourada Não, não Novela mexicana Não acreditam? Que caralho Que vagina imensa Uma vagina do caralho Tô ouvindo os labitos batendo pra mim Sonha a brana, brá E foi só a metade de labito Não tô crendo agora Que labito imenso Eu achei que fosse um grande tapetón Novela de época Ora, se eu pegar o teu tapete Nem sei o que meu pai faz Ora, e se meu pai te pegar Se meu pai souber que nós tá sarrando lá Sarrando o Neymar Ora, você pegou o Neymar Pegou uma galera Na minha época eu chamava isso de puta Não peguei, não Pegou assim que eu vi Não peguei, não Pegou assim que uma bota Todo mundo sabia Sou vigi É virgem o caralho Sou vigi É virgem nada Sou vigi da frente Ah, bom, logo vi Ficção científica Espera aí Eu tô achando muito estranho você Toda de preto Aqui, andando Fazendo um gatinho no chão Aposto que é um gato robô Ah, meu Deus Sméagol Sméagol Que bom que viestes Temos um mundo pra conquistar E venha Sméagol Venha Venha, urubu amigo Venha no meu ombro Policial Meu Deus Um urubu policial Espere aí Parada aí Seu detetive Estou à procura de um urubu Que se joga no chão E expõe os amigos É você? Eu sou do Bob E eu sou do Boc Você deve me conhecer O Boc e Boquete? Eu não precisava ser tão clara Mas sim É o meu trabalho Não posso fazer nada Ah, se não eu tivesse falado logo Bota aí pra fora, vai Musical Eu não posso colocar pra fora Eu estou no meio do meu expediente Por favor, não me comprometa Ah, mas quando você colocou Eu fiquei de frango assado Ficou mesmo de frango assado Ficou quase mordendo a fronha Você deve conhecer o surubão de Noronha Ah, teve surubão na varofa Eu sei E eu falo pra você Eu soube porque chegou em mim A sua DST Ah, meu Deus Eu posso jogar a porta do programa pra cima Você passou dos limites Eu estou me controlando desde cedo Agora vou pegar essas fichas E atoxar no seu rego Esse foi o Roleta de Gêneros Esse é o Roleta de Gêneros Vamos pegar um lugar pra essa cena começar Onde poderia começar essa cena? No shopping Ótimo Gênero normal Valendo Oi, pois não Oi Você vem invadindo a loja Posso te ajudar? Quer comprar alguma coisa? Desculpa, não Estou só olhando mesmo Não vai comprar então Está olhando pra me fuder Perder a minha vez E você não vai comprar porra nenhuma Porque toda vez que você entra num combo Eu perco a minha vez E a Maera, filha da puta Pega o meu lugar Olha aqui Novela de época Eu não sei porque A senhorita está sendo tão Me avacalhando desta forma Afinal de contas Eu venho aqui dia sim, dia não Para escolher o enxoval da minha querida noiva Mas me sei, me desculpa Eu nem tinha permissão pra falar assim com o senhor Mas o senhor sabe que Toda vez que o senhor vem aqui Nossa senhora, eu fico toda orçada Maria Galdência Foi O que foi o que? Não sei, de repente você agiu como se estivesse ali atrás de mim Peraí, peraí, peraí Você está ouvindo isso? Eu estou ouvindo sim Meu Deus, Zinaldo Ai, meu Deus Filme em inglês Let's take it all off Oh my God What do you think that you are doing? Oh Fuck Ficção científica Oh, meu Deus do céu Toda vez que eu ouço esse barulho Eu começo a me transformar Rápido, rápido Leve essa maleta ao lugar seguro Agora mesmo Depois da sessão dos biquínis Teatro experimental Vento Cor Terra Coração E nós juntos somos o Capitão Planeta Esse foi o Roleta de Gêneros A novela começa numa ilha O estilo é normal E daqui a pouco eu vou trocando os estilos Valendo Ora, ora, ora Maria Clara Desculpa, eu achei que estivesse sozinha na ilha De onde viestes? Você sabe muito bem de onde eu vim, Maria Clara Terror psicológico Por acaso você é o Wilson? Aquela bola que virou humano E fica me atormentando a noite Todas as noites Nada Nada disso Alexandre É real Alexandre em A Viagem É tudo um sonho Oh, meu Deus Cristiano e Torlone Estão todos mortos Maurício Matar Policial Quem te trouxe até a ilha? Meu pai da milícia Eu vou onde eu quero Faço o que eu quiser Medieval Pode vir Espera aí Algum comunicado do rei? Não Pantanal Pelo, 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 pelo Ah, Juma Ora Se eu virar onça Vou ter que mostrar minha sucuri Para com isso Eu Eu vou comer você toda Ora E por que tá demorando tanto? Duas onças? É O autor dessa novela deve ter enlouquecido Não importa Ele botou outra onça, mas eu Botou mesmo Mas eu gosto de você Eu não gosto de amar ninguém Gosto de amar você Eita, fivela de cinto boa Fivela de respeito, hein? Esse foi a roleta de gêneros Vamos para uma oficina Valendo Vocês só podem fazer Depois que eu disser uma coisa antes Para vocês fazerem Comece com o tatá Chorando compulsivamente Meu carro tá todo fodido Dando pequenos arrotos É que eu nem trabalho Aqui Rindo de maneira exagerada Claro Completamente descontrolada Eu não sei Eu não sei o que que é Eu não trabalho Eu não sou a oficina Eu tô Eu tô Eu vim aqui visitar Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Medindo as palavras Ah É Assim Não tenho mais idade Mas assim Você não Não precisa Sabe Perder Tipo Como é que eu vou falar Não é controle É tipo É Estrebeira Perdendo a memória Mas é Eu Eu Como se tivesse um discurso político Você tava aqui Porque você quer Consertar o meu carro Enquanto os carros Não forem consertados Nenhum pneu poderá dizer Faço parte Dessa carroça Porque as carroças Nada mais são Do que carros Diante de um povo Que não soube andar de bicicleta Desanimada Ah eu tô de boa Eu vou pra onde você quiser Entendeu Soltando um toletão Só fazendo dois segundos Bom então Vai a merda Esse foi o Drive Me Crazy